Olá tudo bem com vocês? Essas pestinhas precisam de 2 milhões de picadas, já que cada ser humano tem aproximadamente 5 litros de sangue, e cada mordida drena aproximadamente 0,0025 mililitros. É uma quantidade ínfima para nós, mas essa refeição dá até 3 vezes o peso do inseto. Dá para aumentar o apetite deles artificialmente, vale dizer. Os entomólogos, biólogos especialistas em insetos, conseguem fazer uma incisão minúscula no abdômen das fêmeas de aedes para romper o nervo que controla a sucção. Vale lembrar que só as fêmeas de aedes mordem humanos, porque o sangue é necessário para nutrir os ovos e garantir uma gestação saudável para os bebês. Os machos se contentam com frutas. Quando isso acontece, elas não param de beber, acabam estourando e continuam sugando mesmo com o abdômen estourado. Nessas circunstâncias, dá para diminuir a quantidade de pernilongos necessária, é claro. Fazer microcirurgias individuais em mosquitos, evidentemente, não é um método de controle de pragas muito prático, fique com o repelente, mesmo. Neste momento, o Brasil passa pela maior epidemia de dengue em todos os tempos. O Ministério da Saúde estima que o país chegue a 4,2 milhões de casos em 2024, até a publicação deste vídeo, eram 1,2 milhão. Para dar uma ideia, o pior ano até então havia sido 2015, com 1,7 milhão de casos. O aedes, originalmente, obtém sua dieta vampiresca de outros bichos. Sua presa favorita mudou na antiguidade, no norte da África, quando o clima árido e a fauna esparça do Saar atraiu esses mosquitos para as primeiras cidades egípcias às margens do rio Nilo, fontes de água parada e sangue humano. Daí o nome Egípte. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.